Bom Sabor, lanchonete, restaurante e pizzaria. Está há mais de 10 anos atendendo você. Temos uma variedade de doces, salgados, tortas, pizzas, aceitamos encomendas. Servimos almoço de segunda a sábado e entregamos em domicílio pelo telefone 99126-9905. Bom Sabor está localizado na rua Amaro Antônio Barbosa sem número, Bairro Novo, em frente ao Fórum de Boqueirão.